Ronaldo, a sub-ring de boxeiro, e eu vou confiar com esse treino para enfrentar Mayweather Junior, Anderson Silva e Junior dos Santos, mas a prensa brasileira vai recomendar a Ronaldo para buscar outro hobby. Se for de su casa, ele vai um batido no ringue. Então, é uma boa hora se você ver o vídeo no mês. E tornando com mais atletas hobby em volta, com a ajuda de coach cubano. Mais e mais, muita Ford de idade chiquito, 5, 6, 7 e 8 anos, mostrando interesse para como se praticar. É difícil o deporte de turno, e atualmente está mais chiquito do treino para o direcção do coach cubano. Bom, este é um grupo novo, já vem começando na seleção de setembro. Um grupo que estamos preparando, com uma competência que há já este ano. pequenas e, bom, tu ves como se está trabalhando agora conjuntamente com um novo treinador de Cuba. E, bom, tem muito tempo na gimnástica e, bom, está agora aqui com nós, com a seleção de Aruba. Tem muito trabalho com essas crianças para começar? É difícil porque compreende que é essa gimnasia? Sim, claro. Sempre, todo deporte, mais a gimnástica, é um pouco difícil para a adaptación, a disciplina que leva em cada aparato, a base tem que fazer bastante bem para que o dia de amanhã, já entre dois ou três anos que façam dificuldades mais fortes na gimnasia, não lhes afecte tanto. Então, por isso sempre que a base com as niñas pequenas é um pouco mais forte. Estão trabalhando todas as práticas com a base? Sim, sim, sempre é a base, sempre é a base porque a base é a primordial para que tu puedas fazer os elementos com alta dificuldade. Tem dias que têm medo de dar a volta, como dizemos aqui na gimnasia? Sim, sim, sim. Há muitas que têm medo, mas sempre esta é a da, a melhor, para tu poder ensinar os elementos mais difíceis, porque são crianças que não entendem um pouco o que é o perigo, porque a gimnasia tem muito perigo, mas somos, como dizemos, profissionais e especialistas em esta matéria, que tratamos de cuidar ao filho ou à criança para que não se lastimem, entende? E, bom, mas sim, há algum medo em alguns elementos, mas você tem que ganhar a confiança no atleta. É um deporte muito difícil, não é? Não é ansia muito, mas isso é difícil. Se você quiser começar um pouco, é um monstro que você está ouvindo. Mas você está ouvindo o que você está ouvindo. Porque quando você está ouvindo quando você começa um pouco. Sim, sim, sim. Agora você tem mais de agilidade, não? Sim, sim. Sim, sim, sim.